Música Os vereadores votaram e aprovaram 72 documentos durante a 38ª Sessão Ordinária do Ano. Desse total, 63 requerimentos, 4 moções e 5 atas. Entre os requerimentos aprovados, estavam solicitações à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos para a implantação de linha de ônibus intermunicipal entre São José dos Campos e São Luís do Paraitinga e ao Departamento de Estradas e Rodagens pela revitalização da sinalização de trânsito horizontal em toda a extensão joseense da rodovia SP66, que liga São José à cidade de Itacoaxetuba. Também foram aprovados pedidos à Empresa Telefônica Vivo para manutenção de fiação em poste na Vila Industrial e a EDP São Paulo para poda de árvore que está atingindo a fiação elétrica nos bairros Jardim Itapuã e Residencial Jardim das Flores. Os parlamentares ainda aprovaram por unanimidade a moção de autoria da vereadora Renata Paiva, que manifesta repúdio ao projeto de lei federal que altera as regras de trânsito no que diz respeito ao fim da multa para motoristas que transportam crianças de 0 a 7 anos sem as cadeirinhas nos carros. Outros 216 processos foram lidos em plenário, sendo a maioria indicações direcionadas à prefeitura para execução de serviços e manutenção em todas as regiões da cidade. Já no período de Pinga Fogo, os principais temas debatidos em plenário foram o esporte, ações de fiscalização e questões que envolvem o respeito e cuidados no trânsito. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.